Em nome da Associação Angolana dos Taxistas, Mamona Music Eu agradeço a todos os taxistas e turistas que têm ajudado muito a circulação da população E para todos os promotores e bloguistas, o meu voto de saltação DJ Doi Cuba É minha vida que um dia se parou Por ser um taxista, não quero me falar mal Da minha vida que um dia se parou Por ser um cobrador, estão querendo me falar mal A staff diz, que mora a trabalhar Os furiões, não liga quem fala mal Ai, o rapaz, que mora a trabalhar A staff rir, não liga quem fala mal Hoje eu vim dedicar meu tempo ao taxista desta nação Que a partir das quatro levanta pronto pra correr atrás do pão Levando vida de inocentes e conduzindo com precauções Passam em várias situações pra fechar o combo dos patrões Se não for engarrafamento, complicação com a polícia pior dos dias de operações Motorista de profissão, Donhada trouxe esta canção Tenham nosso agradecimento por ajudar a população Sei que não fazem de favor, mas nos conduzem com perfeição Já pararam para pensar que seria de Angola sem táxi E dos taxistas sem pax, além de dormirem bem tarde, duas da manhã, relhão desperta Pra continuar a surrar e até mesmo fechar a conta E quando não tem passageiros, aí complica-se a situação Ser taxista nem mole, não Piora quando vem os trânsitos, a pedirem seus documentos Aí começam os atormentos Os amores da vida luz Boleia VIP sem limita Da minha vida, de um dia safarou Por ser um taxista, tão querem me falar mal Da minha vida, de um dia safarou Por ser um cobrador, tão querem me falar mal Dos playboys, bora trabalhando A sua vida lenta, não liga quem fala mal Ah, vou berrer, bora trabalhando Ali o rar, a sua liga quem fala mal Vou falar da safa existente e as que tem é mais concorrente Assim foi da safa e depois das carrego também é diferente Quem conhece a safa e da puma fala um pouco da safa e marcante O berridão nos combatentes Continuando com os acosos, safa e da fama e a vibração Aí a safa e perturbação, no game que tem os furacão Os chamaritane, mimaca e a própria safa e do chapozão Há mais uma no nova vida, conhecida por safa e da lei No São Paulo tem a playboy Diamante azul e a safa e banda Safa, Los Angeles e a cashimane Tafita, marco um ralabé que falo da safa e família unida Nego, gervilha no murrão, fortaleza do gento na samba Raá, seguindo roxa, vito, 60 segundos na mutamba Missão cumprida no cacoaco, safa e jm no quilamba Da minha vida, algum dia se parou Por ser um taticista, tão cara me fala mal Da minha vida, algum dia se parou Por ser um cobrador, tão cara me fala mal Os furacão, bora trabalhar Os americanos, não liga que fala mal Fortaleza do guento, bora trabalhar O diamante azul, não liga que fala mal Admiração que nós temos por você tanta Mas as palavras é que são poucas Safa dos baianos e a storme Estão localizadas no Benfica Com a safa, vapor e lanche, verga Tudo natural e ninguém toca Os maiores no golfe 2, no zango tem safa e 23 Os que brilham tão no projeto Safa da chita no roxa pinto O Ninhão Forever e os reis são do Futungo com muito gosto Onde Angola e os brilhantes FB e todos com conforto Lá vão as frotas de Viana Redicola que está a queimar A staff, Nebraska e a savana Safa bem-vindo e Havaiana Show do pato no Zambizanga Cheça e a staff, patrulha banda C4 máfia na retranca Estão pra firmar a linha decida Staff e Ferrari está ligado Safa pressiona e o executivo Os procura, assistam na liga Força Suprema, Liga da Estrela Safa da fila Carlos Berg, eu e elas Aí o Alberto Belga Beckerman Manuel Facota no Zambizanga Da Fittival Proprio Reinaldo Focal Produção Nelson De Viana Mamona Music O seu blogger de sempre Da minha vida algum dia se parou Por ser um taticista Tão cara me fala mal Da minha vida algum dia se parou Por ser um cobrador Tão cara me fala mal Olha esta fila que eles foram a trabalhar Que são cumpridas Não liga quem fala mal Cheça Bora trabalhar Vinte e três dos anos Não liga quem fala mal Os Black Pound Bora trabalhar Os Manamassa Não liga quem fala mal Staff e Saladouce Bora trabalhar Os Mil Marcas Não liga quem fala mal Staff e VZ Staff e BPC O Senhor É O Senhor Não liga quem fala mal Os Melras